Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior O rei Josias não se contentou em apenas ler a Palavra de Deus, não! Ele propôs a leitura das Escrituras Sagradas para todo mundo que ele pôde Ele não se contentou em apenas ler, mas quis também compartilhar E você? Você tem passado a Palavra de Deus adiante para outras pessoas? Depois disso, depois dessa atitude do rei Josias, sabe o que foi que aconteceu? Uma grande desgraça que estava para vir por sobre eles foi evitada Repito, uma grande desgraça que estava para vir sobre eles foi evitada Deus abençoou muito eles e eles tiveram vida longa com fartura e paz A Bíblia é uma bênção para a sociedade quando o povo a lê, compreende e põe em prática o que aprende É por isso que desde os nossos líderes nós precisamos sempre nos lembrar Que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará Foi por isso que Lutero ficou louco com aquele medievalismo que a igreja tinha De não querer que o povo desse atenção ao que está escrito na Bíblia E aí Lutero foi lá, pegou a Bíblia, traduziu para a língua do povo Usou o máximo de tecnologia que tinha na época e espalhou a Palavra de Deus para o povão E por falar em língua, sabe qual é a tradução para o português da Bíblia Que fala melhor a língua da gente com equilíbrio sem sacrificar a interpretação? É a nova versão internacional A nova tradução na linguagem de hoje também é muito boa Mas eu recomendo para você a nova versão internacional É a melhor versão da Bíblia em português Quando a gente faz a leitura bíblica nela é tão gostoso que até parece uma Bíblia mais nova Enfim, resumindo, siga o exemplo do rei Josias, meu querido E faça tudo o que você puder para valorizar e pôr em prática A mensagem das escrituras sagradas na sua vida e na vida dos outros Comece hoje por 2 Reis capítulo 23, tá bom? Você ouviu, reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior